Juliana Rosa já tá na linha conosco mais cedo, o Fábio França, não lembro do que ele tava falando, ele falou assim, ah, se alguém quiser dinheiro, como é que foi? Eu falei, quem que não quer dinheiro? Ah, do Imposto de Renda, né? Ah, não, tá falando do Imposto de Renda, eu falei que normalmente quem declara antes, recebe antes, né, no primeiro lote. Aí ele falou assim, ah, se você quiser, se você precisar de um dinheiro, eu falei, mas quem que não precisa, Fábio? Dinheiro é sempre bom e ainda mais quando vem dinheiro de recursos internacionais, né, Juliana? investimentos estrangeiros aqui no nosso país, é sobre isso que você vai falar, porque o Ministério da Fazenda apresenta nesta segunda-feira um programa que visa atrair esses investimentos estrangeiros aqui no nosso país. Conta mais pra gente, boa tarde. Pois é, em dólar vale mais, né, Débora? Opa! Minha parte em dólar, tudo bem, Ju? A minha eu quero em euro. Tudo bom? Tá bom também, né, o euro. Boa tarde pra vocês, Fábio e Débora, boa tarde pro nosso ouvinte. O que o governo anunciou hoje, o Ministério da Fazenda, é esse programa de proteção cambial. Ele funciona da seguinte maneira. Conversei, me lembro, no comecinho do ano, com integrantes ali da equipe econômica, e tinha um diagnóstico de que agora com a queda de juros no Brasil, a gente vai ter um estímulo maior para investimentos. Essa é a expectativa para esse ano de 2024, tá? Tanto que o PIB vai sair agora na sexta-feira, né, o PIB do quarto trimestre e o balanço de 2023, e o que a gente viu ao longo de 2023 foi o consumo, embora tenha sustentado o PIB, surpreendeu até pra cima, a parte de investimentos, ela não acompanha. Então, o Banco Central tem acompanhado com preocupação, porque investimento em queda significa que a gente não consegue sustentar o crescimento futuro, né? Se o consumo cresce mais do que a capacidade de investimento no país, chega uma hora que esse descasamento vai provocar inflação, vai provocar falta de oferta, né, para o crescimento desse consumo que a gente acompanha. Então, para poder dar um estímulo a mais a esse investimento que se espera que cresça agora em 2024, com a queda de juros, o governo já vinha trabalhando junto com o Banco Interamericano de Desenvolvimento uma espécie de proteção seguro para investimentos que vêm de fora do país, de empresas que possam captar lá fora para projetos que sejam de longo prazo e também projetos focados na questão da energia renovável. de infraestrutura verde e tal, de transição ecológica. E o que eles explicam, até o mercado financeiro, eu me lembro que no começo do ano tinha muita gente comentando, porque tinha uma insegurança de parecer que era uma intervenção no mercado de câmbio, porque o nosso dólar, ele opera dentro de câmbio flutuante, né? O mercado é que dá o preço do dólar. E aí ia ficar parecendo que você está tentando controlar o câmbio e tal, mas acho que pela reação aí do mercado, acho que está claro que é um produto que ele é específico para poder dar uma espécie de proteção mesmo para quem investe no Brasil, porque o diagnóstico que o Ministério da Fazenda explicou é que para investir aqui no Brasil, eles têm uma volatilidade muito grande do real em relação ao dólar e muitas vezes inviabiliza, porque não existe o produto que chama de RED, para proteger esses investimentos desses solavancos. Então, seria um produto que não está mexendo no câmbio, mas que é um produto que ajudaria os investidores estrangeiros a se sentirem mais seguros na hora de emprestar dinheiro aqui dentro do Brasil para projetos mais longos, de mais longo prazo. É interessante isso porque há uma preocupação de que a economia esse ano, ela se espera que ela comece a ser impulsionada pela queda de juros, mas é mais para o segundo semestre que a gente vai ver um impulso maior em relação à queda de juros. Então, tinha toda uma discussão de, olha, o que a gente pode fazer para poder amplificar esse movimento de queda de juros e atração de investimentos para turbinar mais o PIB brasileiro. E esse instrumento é um dos que já se falava e que hoje, então, foi lançado aqui pelo Ministério da Fazenda. Eles colocam aqui no documento que praticamente não existem soluções aqui dentro do Brasil para investimentos em prazos acima de 10 anos, para investimentos em moeda estrangeira e tal. Aí eles explicam aqui no documento que é como o seguro de um carro que cobre o prejuízo em casos de acidente. Então, essa proteção garante que se o real se desvalorizar num determinado percentual acordado ali no contrato, o investidor vai estar protegido. Agora, eu estou conversando com alguns analistas aqui que tem um negócio mais técnico, mas que, ao mesmo tempo, é uma espécie de subsídio, porque o Tesouro vai ter que cobrir esse... Se o real, por exemplo, tiver uma mudança muito significativa, o Tesouro vai ter que garantir ao investidor que aquele valor de dólar vai ser mantido. Ele não vai sofrer os efeitos de alguma desvalorização muito forte. Mas, pelo que a gente está vendo, parece que é algo bem pontual e a gente está precisando, de fato, dar o impulso aos investimentos no Brasil que vem caindo há muito tempo e a expectativa é que, esse ano, essa queda de juros possa ajudar o PIB brasileiro. Que, aliás, a gente vai falar de PIB. Sexta-feira vai sair o PIB oficial do Brasil, dia 1º de março, e os números vêm, aquelas prévias vêm mostrando que o PIB tem se comportado um pouco melhor. Tanto é que as projeções para esse ano já estão na casa dos 2%. Houve uma mudança para melhor na semana passada, depois de um indicador, aquela prévia do Banco Central. Então, qualquer medida, claro, dentro ali de uma segurança, mas, pelo que eu estou lendo aqui, com o aval de instituições multilaterais, como o Banco Mundial, você traz uma segurança aqui para uma operação mais segura, em termos de operação financeira, sem comprometer as contas públicas, enfim, que causa algum tipo de insegurança aqui dentro do mercado. Se for para turbinar o crescimento e não causar nenhuma turbulência, está valendo, viu? É, isso, com certeza. Então, é sexta-feira, né? O PIB, os números do PIB, na sexta-feira tem a semana toda aí para a gente especular, Ju, com certeza. Mas sexta sai o número definitivo. Obrigado, Ju, valeu, até amanhã. Até, um beijo. Até amanhã. Agora, meio-dia, 46.